E olha, no Lago Azul, em Novo Gama, é uma buraqueira danada, viu? Veículo atolado, é rotina pular. Bora ver a situação que a empresa que foi fazer ali, uma entrega, teve que passar. Olha aí. Aí, o caminhão puxando aí, ó. Aí, vai puxando. Eita! Lago Azul, velho desmantelado. A nossa amiga aqui, que estava vindo fazer a entrega no Lago Azul também, nós pedimos um apoio aqui para tirar o caminhão aqui do nosso colega aqui, que está fazendo a entrega pela empresa, né? Mas, infelizmente, olha a situação aí que está no município aí, ó. E agora eu falo quem vai pagar o prejuízo do para-choque para o caminhão lá. Que a empresa vai cobrar do motora. Aí, vai puxando. Eita! Lago Azul, velho desmantelado. Lago Azul, velho desmantelado. Olha aí. E aí, moleque, graças a Deus. É isso aí. Quando vier fazer entrega no Lago Azul, tem que soltar o mapa das ruas, que está cheio de buraco, que não passa para ele. Eita, pera. Aí está o servição bom aí da Prefeitura Municipal de Novo Gama. Vamos trabalhar, prefeito. Pois é, entramos em contato com a Prefeitura da cidade. A pergunta é quando a situação vai melhorar, vai se resolver naquela região ali, essa buraqueira toda. Ainda não tivemos um retorno. É claro que o espaço segue aberto. E aí, o espaço segue aberto. Então, vamos ver.